Esperamos uma partida muito difícil, duas equipes que vão em busca de um objetivo que é o título, mas todo jogador tem o sonho e a vontade de jogar com o estádio cheio. O estádio vai estar dotado, um palco no qual todos os jogadores queriam estar, acho que nós estamos tranquilos e preparados para essa final. Eu acho que nós temos que continuar fazendo o que nós temos feito, sendo uma equipe bastante guerreira, uma equipe bastante humilde, que busca o resultado dos 90 minutos, e isso que nós vamos fazer lá no Piauí. Todos temos a ciência, a consciência do que isso pode nos proporcionar um título, ainda mais um título num clube como o Botafogo, que se não me falha a memória ainda não tem nenhum título nacional. Nós já temos um pedaço da história do Botafogo, nós podemos ficar marcados para o resto das vidas, então acho que todos têm a consciência disso e podem ter certeza que nós vamos lutar do início ao fim para isso acontecer. É um árbitro que dispensa comentários. Todos os jogos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, sempre foi muito coerente, muito correto, eu não tenho um A para questionar dele. No final do Campeonato Goiano tive a premiação, tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras, uma pessoa humilde, de um caráter de zonjear, e eu acho que a final do Campeonato Brasileiro está muito bem servida de árbitro. Olha, eu acho que nesse jogo todos os jogadores queriam estar, eu acho que todos vão fazer o possível e o impossível para estar à disposição do professor, se eu estivesse no lugar deles faria a mesma coisa, eu acho que nós temos um elenco muito capaz, acho que quando um saiu o outro entrou, deu conta do recado, mas já visto onde nós estamos, se não tivéssemos um elenco forte não estaríamos até hoje aqui, então eu acho que eu estou bem tranquilo, bem seguro, bem em relação a isso, sabemos que o professor vai optar pela melhor forma, pela melhor escolha, e o que ele optar cabe a nós assimilarmos e entregarmos de corpo e alma para que a gente possa voltar de Terezinha com esse título. Ô Melita, você já foi campeão quantas vezes? Cara, campeão mesmo somente uma. Uma vez. Rio Verde, interior de Goiás, pela divisão de acesso. Olha, eu acho que eu não sou um cara que seria o ideal para falar, pois ainda não consegui nenhum nacional. Tem um vice nacional que foi pelo ASA em 2009 na Série C, perdemos para a América Mineira. Eu acho que o professor Marcelo Veiga, acho que ele tem todos os requisitos para que nós possamos sair de Terezinha com um dever cumprido, que é o título para o Botafogo. E eu tenho a certeza que nós estamos em boas mãos e nós vamos fazer o possível e o impossível para que nós possamos voltar de lá e comemorar nessa cidade maravilhosa. Fica um sinal de alerta, né? Fica um sinal de alerta. Vamos apitar o final da partida, nada é encerrado. Então, acho que tudo pode acontecer. Temos que estar atentos aos 90 minutos, ter atenção nas bolas paradas, né? E procurar ouvir bastante o professor para que a gente possa, como eu falei anteriormente, voltar de lá com esse título que a gente tanto necessita e almeja. Você foi feliz? Meus pais são botafoguenses, sim, de família botafoguense. Eu acho que para eles não tem felicidade maior do que eu conseguir esse título. Eu acho que uma das maiores felicidades dos meus pais foram o nascimento meu e das minhas irmãs e das minhas sobrinhas. E, se eu não me engano, para o meu pai, eu acho que esse título vai ter um sabor maior do que para mim. Olha, eu, de coração aberto para você, eu falo de antemão já. Tenho fé e convicção que nós vamos fazer de tudo para sair de lá campeões. Se o César, porventura, for viajar e não tiver condições de completar a partida, eu faço questão de tirar a minha abraçadeira, se eu estiver com ela, entregar para ele. Porque é um cara que eu procuro me espelhar bastante pelas suas atitudes, pela sua postura, sua maneira de trabalhar. Então, eu acho que hoje o capitão do Botafogo é César Gaúcho. Eu sou apenas um mero coadjuvante. Então, eu faço questão de, se for possível, ele viajar, independente se ele jogar ou não, eu faço questão que ele levante essa taça. Eu trago! Eu trago! Eu trago! Eu trago!